Já está, o franguinho já está pronto, totalmente assado. O Jorge fez um espeto giratório, ele na chuva, esquei o bebê. E aqui ele vai fazer o bacalhau. Também vai assar pão de alho. Esse banho é terrível, é muito deliciado nesse pão de alho que eu vou te falar. Ninguém segura o randinho. O carvão que ele usou, Royal Lake. Royal Lake. Esse é o barco do carvão. Aqui eu vou pôr linguiça também para o céu. Ali é assim, tudo isso aí, vai fazer um... Ação franga já virou um evento. Já ainda tem muita coisa para o céu. Não esquece de curtir, gente. Obrigada pelos dois mil inscritos. Beijo, tchau!